Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima de um mundo De hipocrisia que incise em odiar Eu vejo a vida mais clara e paga E certa de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor de uma boa Que reservar a brava a outra pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de guerra De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sinconeão Hoje o tempo voa, amor Escolho pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo e há pra viver Vamos nos permitir Eu quero crer no amor de uma boa Que reservar a brava a outra pessoa Que realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo de guerra De gente fina, elegante, sincera Com habilidade pra dizer mais sinconeão Hoje o tempo voa, amor Escolho pelas mãos Mesmo sem se sentir Não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo e há pra viver Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor Vamos nos permitir Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor Não há tempo que volte, amor E todos estão assistindo ela, mas ela está olhando para você Você, 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 você 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 We go fast at the game you play Who knows what's gotta be this way We say nothing more than we need We say your place will win We say your place will win We say this is what you came for We say your place will win And everybody's watching high The push is university You, 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 you You, you, you You, you, you Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves If everybody's watching her Let's just look at me You, 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 you You, you, you You, you, you You, you You, you, you You, you, you You, you, you You were the shadow to my life Did you feel us? Another star You fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see us Alive Where are you now? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Where are you now? Where are you now? Another dream Another dream That once is ruined What inside me I'm faded I'm faded I'm faded So lost So lost I'm faded These shallow waters Never met What I needed I'm letting go A deeper dive Eternal silence of the sea I'm meaning One blue Eternal ninth Where are you now? Where are you now? Where are you now? Under the bright The fainest eyes You set my heart on fire Where are you now? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?